Youtubes conectado aqui comigo, estou de volta galera com mais um vídeo aqui falando sobre retenção dos nossos canais, sobre a retenção dos Youtubes e apoiadores. Como que está o nível do seu canal? Como que está a retenção do seu canal? Está baixa? Está alta? Está na média? Está acima da média? Eu quero falar aqui para vocês, que eu já falei no primeiro vídeo, o meu canal está acima da média, chegou um momento que ficou em cima da média, a vez está na média e às vezes está acima da média. E alguns meses nós percebemos que tem bastantes visualizações e tem meses que tem poucas menos visualizações, né? Do que nos meses interiores. Então, como que está o canal de vocês? Como que está? As visualizações estão altas? É muita reclamação de pessoas pensando em desistir do seu canal, deixar o seu canal. São vários amigos aqui, eu estou conectado aqui com vários amigos que reclamam que a retenção está baixa. Todo mundo sabe que está muito difícil mesmo de crescer aqui dentro da plataforma do Youtube. Mas, se nós quer crescermos aqui dentro da plataforma do Youtube, nós temos que continuar tendo estratégia, temos que continuar se dedicando muito aqui dentro da plataforma do Youtube para que você não venha e abandonar o seu canal. Uma das falhas está em nós mesmos. Eu não vou dizer que quem trabalha muito não tem tempo, mas eu vou ser bem claro aqui, bem claro nesse vídeo. Mesmo que você trabalhe, você tem um tempinho para estar apoiando outros canais e visitando outros canais para que você venha se relacionado no, no, na amizade e crescer mais. Eu entendo que trabalhar não é fácil porque eu trabalho, porque eu trabalho, trabalhar e assistir conteúdos nos canais dos amigos e apoiar não é fácil. Eu entendo porque eu trabalho, eu ando trabalhando para poder ganhar o pão de cada dia e assim como todos os amigos que tem canais aqui na plataforma do Youtube. Uns tem tempo, outros não tem, não sobra quase tempo, mas nós temos que sacrificar. Se você quer crescer aqui dentro da plataforma do Youtube, se você não quer deixar o seu canal, olha, faça-se sacrifícios, se dedicam, caça uma estratégia que você vai crescer aqui dentro da plataforma do Youtube. Nos próximos vídeos eu vou estar falando para vocês qual foi uma das estratégias que eu encontrei para que meu canal fique pelo menos acima da média, porque o meu canal ele está acima da média, pelo menos ele manter a média ou acima da média. Eu vou estar falando para vocês qual foi uma das estratégias que me ajudou bastante, ajudou nas visualizações e essa estratégia ela é excelente para quem tem o canal monetizado, porque vai ajudar a rodar as preliças e vai ajudar nas visualizações. Mas por enquanto eu vou estar falando sobre o crescimento do nosso canal, como fazer para que nós venhamos manter o nosso canal aqui na plataforma do Youtube, não abandonar o nosso canal. o que eu estou trazendo aqui para vocês são dicas importantes e estratégia, né, e influenciando, né, a vocês a não abandonar o canal de vocês, porque, gente, não é fácil, é uma luta, quando começamos com o canal, o mais difícil é monetizar o canal, o mais difícil é chegar a mil inscritos e chegar às 4 mil horas. Às vezes os mil inscritos conseguimos até mais fácil, mais ligeiro e às vezes as 4 mil horas é bem mais difícil, mas todos chegaram aqui e monetizaram o seu canal? E por que desistir do seu canal? Começa a trabalhar, começa a estudar a estratégia, eu vejo aqui vários criadores de conteúdo, Silene Cacto, outros, como outros amigos, eles têm várias estratégias, gravam vídeos diferentes, né, estuda a estratégia para que seu canal ele venha crescer, para que ele venha ficar na média ou acima da média, ou quem sabe num patamar bem mais acima da média, né, então nós temos que estudar bastante as estratégias para nós poder continuar com o nosso canal aqui na plataforma do YouTube. Eu já tenho aí 3 anos e meio, chegando 3 anos e meio que sou YouTube, né, não ganho nada ainda, não monetizei o meu canal, já estou com mais de mil inscritos, 1.400 e poucos inscritos, 2 mil horas rodadas, né, estão faltando em mil horas e pouco. Então o meu objetivo, o meu sonho é monetizar esse canal. Eu não vou abandonar o meu canal. Temos que estudar as estratégias, gravar conteúdos diferentes, elevantes, para que o nosso canal venha a crescer mais e mais aqui na plataforma do YouTube. Então o meu conselho, não abandone o seu canal. Continue com o seu canal. Quem está aí com 10 mil seguidores, 5, 2, 4, 3, e não desista e vamos até o fim.